lhes ensinarei agora companheiros como fazer esta linda e bela cortina vai dar divisão de uma cozinha para a copa né vamos olhar aqui esta eu vou lhes ensinar mas eu já fiz eu só tô mesmo dando uma reciclada nela porque pega poeira vai encardindo meus gatos brincou com as bolinhas ali embaixo né então arranhou algumas então eu só vou mesmo dar um clean uma limpeza né ela era toda branquinha né ela era toda branquinha com essas bolinhas assim então olha só as poeiras né que tem nesses branquinhos né então nós vamos fazer da seguinte forma eu pintei já né a essa bolinha eu já pintei essa bolinha de azul né para acompanhar aqui com o ambiente e é o seguinte cola se esses vidrinhos assim né você já compra no armarinho todo esse material ó esse essa linha Zinha desse tom já bem firme compra os vidrinhos e você cola um no outro fazendo esse design aqui aqui né e a bolinha você fura ela com o a agulha né esses vidros de várias formas ó de vários modelos tá vendo você também já compra em armarinhos e para dar um glamour ok aqui por exemplo vocês compram já esse suportezinho para colocar né o pauzinho da cortina vamos aqui a cortininha já pronta né com o pauzinho você corta se essa renda essa rendinha com esse aqui ó esse babadinho né ó faça uma cortina normalmente né de um voal sortom aqui ó e umas tiras desse voal branco para você colocar nas laterais e a cortina e a rendinha você coloca-se ali em cima né então assim olha eu preferi esse tomzinho assim de é empreendedor para aprender aqui e tal é uma uma linda e bela cortina mesmo agora eu vou pintar essas bolinhas aqui para tirar essa poeira toda de vermelhinho para acompanhar com as os detalhes vermelhos das flores desse barrado que fiz e das cortina esta é a cortina e vocês verão já já ela prontinha já pintadinha e limpinha sim companheiros vocês estão vendo aí eu já tô usando esse vermelhinho para combinar com a cortina que é vermelha e olha só aqui vocês passam o pincel assim ó aproveitando o vidrinho a parte que tá mesmo encardida tá vendo ó com a poeira a parte que tá branquinha a gente deixa aproveita que dá mais a parte mais colorido mais glamour ok verão ela logo logo prontinha obrigado companheiros o poeiros uma dica muito importante é o peso então essa parte é feita primeiro entende que essa essa parte com as miçanga essas pedras elas tem que pesar para elas quando se enrolarem e elas desenrolar em sozinhas entende eu não vou mexer porque tá secando mas tem que ter esse peso em baixo né porque elas balançam olha aí ela se desenrola só ok que meus queridos ela já terminada e esse essa é a é a aparência que ela se dá e contente bem a cortina ela já está pronta ok ó foi pintada de vermelhinho porque combina com os bonequinhos também tem um vermelhinho ok podem também encomendar se vocês não quiserem fazer ok é uma divisória muito linda e exclusiva só você terá em tua casa obrigado companheiros pela atenção